Música Qualquer pessoa, seja jovem, seja menos jovem, pode ir praticar desporto, sair das suas casas e a comunidade, naturalmente, está neste momento muito mais receptiva, muito mais disposta para as questões da inclusão. Música É a melhor parte da nossa vida. Tem tudo. Amizades, faz-nos bem à saúde, por isso venho experimentar. E, se possível, o ténis em cadeira de rodas, acho que é uma modalidade daquelas que dá um gozo terrível ver. Música Tivemos aqui cerca de oito modalidades e aquilo que aconteceu foi, criámos várias estações das modalidades e os alunos das escolas que iam chegando, iam se dividindo em pequenos grupos e iam passando, fazendo, rodando entre as várias estações. Música 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 É nestes territórios e com estes parceiros que nós podemos, de facto, pôr mais pessoas numa vida mais saudável e tirá-las do sedentarismo. Música 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 Os meus parabéns que terem feito que fizeram e espero que a ProEA esteja aqui no momento convosco com cada vez mais alunos das nossas escolas cada vez mais pessoas que podem se sentir a participar. E, por isso, obrigado e até a ProEA. Música Música